Festas e Eventos TV é um oferecimento de Todesquine Cachoeira, uma nova forma, um novo conceito. 3211-2005 Com a ideia de trazer música, oficinas, dança e muito entretenimento para quem transita pelo Shopping Campo Grande, aconteceu o Festival de Inverno realizado juntamente com o Sesc MS. Vamos ver? O Sesc MS e Shopping Campo Grande realizaram o primeiro Festival de Inverno. As crianças ficaram atentas com as contações de histórias. Após ouvirem atentamente a narrativa e interpretação, eles participaram de algumas dinâmicas. Os pais adoraram a programação. A gente precisa de eventos culturais, né? De aprendizado para criança, dedicado para o público infantil. Eu acho, assim, muito legal, sempre que tenham, aproveito bastante. Amigo é bom, né? Amigo é a melhor coisa. Quem tem amigo, levanta a mão. Tem amigo? Não é comigo? As contações de histórias renderam olhares atentos dos pequenos. É contar, né, gente? Mas a história acabou de acabar. Entrou por uma porta e saiu por outra. E quem fizeram que conte outra. Super importante, né? Faz parte, ainda mais a questão da história, mexe com o lúdico da criança, né? Imaginação, muito legal. O festival teve também apresentações musicais, como o show da banda Rockers Miss Woman Style. O evento teve programação para todas as idades, com a intenção de promover e incentivar a produção cultural e artística local. É uma diretriz básica do Sesc, na verdade, promover a questão não só do lazer, mas a questão da cultura. Então, e não só a cultura como entretenimento, mas sim uma cultura que agregue valor, que acrescente valor ao indivíduo e que faça com que o indivíduo repense o seu estar no mundo. Então, a promoção de cultura para o Sesc é matéria importante e fundamental na sua agenda diária para que o indivíduo possa crescer, melhorar e ter qualidade de vida. O público curtiu o primeiro festival de inverno do Shopping Campo Grande. É muito importante para o ramo das artes, né? Tanto para a cultura, música, filme. E acho muito interessante mesmo e espero que continue crescendo. E é isso aí. O estímulo cultural que o Sesc MS promoveu juntamente com o Shopping Campo Grande foi reconhecido entre os presentes. Acho que isso tem que acontecer muito. Eu, gratidão pelo Sesc e pelo Campo Grande estar tendo essa iniciativa. Muito feliz. Quem gostou, saiba que eventos ligados à arte e cultura tamparam por aqui. Eu gostaria que as pessoas entrassem cada vez mais no Facebook do Sesc, no site do Sesc, onde a gente consegue difundir mais nossas ações culturais. A gente trabalha sempre com preços muito promocionais abaixo de mercado, justamente para facilitar o acesso. E que a partir de 8 de agosto a gente começa a aldeia Sesc Terena de Arte e Cultura, dentro do Sesc Horto, que vai de 8 a 16, com uma programação intensa. À noite, sempre espetáculos de teatro e dança, com preços a 20 reais e 10 reais. E durante o dia, oficinas de desenho, de artes visuais, de fotografia, de cinema e de produção cultural. Gostaria de agradecer a sua visita e lembrar que você pode compartilhar essas e outras matérias do nosso programa. É muito fácil. Gostaria de agradecer a sua visita. Gostaria de agradecer a sua visita.